E aí, censuradas! Eu sou a Vicky Fechini e hoje eu vim falar sobre um tema que confunde a cabeça de muita gente, que é a diferença entre sexo, orientação sexual e identidade de gênero. E como eu não quero atrapalhar ainda mais a cabeça das pessoas, eu vou fazer isso de uma forma muito simples e direta. Vamos começar por uma coisa que eu acho que todo mundo sabe, que é o sexo biológico, que são os cromossomos e a genitália que estão em nós quando nós nascemos. Isso determina se o nosso sexo é fêmea, macho ou intersexo, que é quando nós nascemos com a genitália diferente dos nossos cromossomos ou quando nascemos com os dois genitários. Mas nada disso representa como a gente se identifica. E aí que entra a identidade de gênero. Como o nome já diz, a identidade de gênero é o gênero com o qual a pessoa se identifica. Ele pode ser binário, que é o masculino ou o feminino, e não binário, que é quando a pessoa se identifica com ambos os gêneros, masculino e feminino, ou com nenhum deles. Claro que eu poderia me aprofundar aqui e mostrar pra vocês uma lista de gêneros não binários. Mas como eu quero manter esse vídeo simples e sem complicar mais, vamos deixar pra uma próxima vez, né? Ainda no tema identidade de gênero, existe o cisgênero, que é aquele que se identifica com o mesmo gênero que lideram no nascimento. Tipo, eu nasci com a genitália feminina e eu me identifico com a mulher. Então eu faço parte dos cisgêneros. Mas também tem o oposto, que são as pessoas transgêneras. Ou transexuais. Que são as pessoas que se identificam com o gênero diferente daquele que lhe foi dado no nascimento. Ou seja, eu nasci com a genitália feminina, mas me identifico como um homem. Então eu sou transgênero. E eu não preciso necessariamente fazer uma cirurgia para ser transgênero, para me identificar. Resumindo, identidade de gênero não tem nada a ver com ser gay, lésbica, bi, pan. Porque isso se encaixa em orientação sexual. E o que é orientação sexual? É a inclinação que a pessoa tem no sentido afetivo, amoroso ou sexual. Ou seja, por quem a gente sente atração. Ela pode ser heterossexual. Que são as pessoas que sentem atração por pessoas do sexo oposto. Ou seja, casais formados por um homem e uma mulher. Pode ser homossexual. Que são as pessoas que sentem atração por pessoas do mesmo sexo. Ou seja, gays, lésbicas. Pode ser bissexual. Que são pessoas que sentem atração por ambos os sexos. Masculino e feminino. E pode ser assexual. Que são pessoas que não sentem atração por nenhum gênero. Mais uma vez, eu vou deixar claro para vocês que existe mais uma infinidade de orientações sexuais. Que eu não vou citar aqui nesse vídeo por não ser o foco dele hoje, tá bom? Mas se vocês quiserem, eu posso trazer sim uma lista das orientações sexuais que existem. Bom, no mais, esse foi um mega resumo que eu fiz. Para tentar simplificar ao máximo esse tema. Porque eu acho importante que qualquer pessoa possa assistir e entender. Mesmo que ela nunca tenha ouvido falar sobre nada disso. E como esse tema é tão importante, não esquece de deixar o seu like. Para que esse vídeo possa atingir muito mais pessoas. E também se inscreve no canal. E ativa o sininho para receber os próximos vídeos que são por vir. Se vocês quiserem me seguir, meus Instagrams vão estar aqui na tela. E também podem se inscrever no meu outro canal, que é o Vic Fequine Atriz. Um beijo e até depois de amanhã.